O que não falta aqui é notícia boa, Paraná. O programa Cartel Social do Governo do Paraná está distribuindo créditos de graça no transporte coletivo da região metropolitana de Curitiba. Um benefício exclusivo para pessoas de baixa renda que estão em busca de emprego. Referência para o país. Com 20 mil reais de entrada pagos pelo Governo do Estado, o programa Casa Fácil Paraná ultrapassa a marca de 67 mil famílias atendidas. Muita gente de casa nova. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida. Muita gente que trabalha e cuida.